Música É interessante lembrar, mais uma vez que, apesar da empolgação que sempre tem trazido aos desfiles, a União da Ilha ainda não conseguiu seu esperado título. Música 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 E assim vai passando a União da Ilha do Governador, a penúltima escola a desfilar, do grupo 1A, na rua Marquês de Sabucaí, no Carnaval 80 do Rio de Janeiro. Vai cantando e dançando a si mesma, as suas razões. É o seu carnaval biográfico, com bom, bonito e barato. Música 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 Uma bateria já bem longe, bem distante, parte final da União da Ilha. Vai atravessando um pouco, vai fugindo do ritmo, Música Música Que pode causar prejuízos, Música Diante da comissão julgadora. Música E agora mais colorido ainda, na parte final, vejam. Música Fantasias bonitas e realmente paradas, Que é uma proposta que se contrapõe à pompa e ao alto luxo, Que cada vez mais empolga os desfiles. Música E agora mais colorido ainda, na parte final, vejam. Música E agora mais colorido ainda, na parte final, vejam. Música 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 Vejam que as cores tradicionais são azul, branca e vermelha. Notem que variedade de matizes, cores. Praticamente as escolas se singiam apenas às cores do seu estandarte. Música De uns anos pra cá, todas passaram a acrescentar outras cores, para dar mais colorido, mais vivacidade. Música Principalmente o salgueiro, que sempre inovou, começou a acrescentar a própria mangueira, Que sempre se manteve fiel ao verde e rosa. Música Começou também a acrescentar outras cores, como fez no desfile, Música Música Este carnaval. Música Já com a temperatura subindo bastante, Com o sol já apanhando grande parte da pista, A união da ilha do governador Vai chegando ao final do seu desfile. Música É a penúltima, a nona escola a desfilar. Pela ordem passaram, Impérios Serranos, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Beija-Flor, Mocidade Independente de Padre Miguel, Estação Primeira da Mangueira, Portela. Música A última, depois da união, a desfilar será a Imperatriz Leopoldinense. Música Vejam agora enormes cubos de pedaços de espelho, de vidro. Uma solução também muito inteligente de Adalberto Sampaio, Aproveitando o reflexo do sol. Música Com esse carbo alegórico, Vai fechando o desfile, a união da ilha do governador. Vejam, imenso público que desde a tarde de ontem Se colocou nas arquibancadas da rua Marquês de Sapucaí, E aí está firme, Toda noite, E já às 6h58 da manhã de segunda-feira. Impressão maravilhosa da escola que vai deixando agora a pista, Para isso foi reabilitado um quesito chamado conjunto. Se me perguntassem Que impressão geral me deixou a escola, Essa seria a nota de conjunto. Foi impressão geral, Como a de todo mundo que viu pela televisão, Que viu aqui pessoalmente. Quanto ao enredo mesmo, a nota é 8. 8 mereceu o enredo Bom, bonito e barato da União da Ilha, Segundo o comentarista Macedo, Benda Filho. Vamos saber agora o que Guido Morais nos diz Da bateria e do samba-enredo. É engraçado. A União da Ilha está para as grandes escolas, Como o América Futebol Clube está para os grandes clubes. É uma gremiação que todo mundo simpatiza. O Cortelense simpatiza com a União, Os Manguerenses simpatizam com a União. E por isso, talvez, ela seja a rainha da comunicação, Como disse o Herodo. De fato, foi uma escola que comunicou de cara. Ela entrou comunicando. O povo lutava com ela. A bateria se cortou muito bem e merece a nota 9. O samba-enredo é o samba mais cantado do ano. Eu dou nota 9 para ele. 9-9. E agora, a evolução da União da Ilha, Conforme as observações da coreógrafa da Lóxica. A escola passou bem, alegre, descontraída, cantando seu samba e contagiando o povo com uma boa evolução. Destacaram-se sua porta-bandeira e seu mestre de sala, Que estavam em plano mais alto, o que foi muito bom, porque deu para ver. Ela mais parece um bloco de grande categoria. Pois ela é assim como se fosse o próprio carnaval na concepção da palavra. Passou bonita e evoluiu muito bem. Minha nota é 9. E agora, encerrando a nossa seleção de comentaristas, Ricardo Clamalvi vai nos falar sobre a harmonia da ilha. É o que já alguns companheiros disseram aqui, Mas eu repito e enfatizo. A Ilha do Governador já há alguns anos parece ostentar o título de escola. O melhor se comunica com o público. Isso com muita razão. E mais uma vez, esse ano, ocorreu nesse desfile o fato. Mais que um simples comunicador, a Ilha do Governador, Essa simpática escola da ilha, Mostrou que é uma das escolas que melhor sabe desfilar neste super espetáculo. E desfila com a simplicidade e a simpatia de um grande bloco, O que por si só, também dentro da nova concepção do desfile, Que o próprio Salgueiro trouxe já há alguns 10 anos para cá, Também já é uma vantagem. Com o enredo autobiográfico, muito bem encontrado, Além de esplendidamente desenvolvida, Inclusive porque autobiográfico, A escola fez um desfile em que a harmonia foi impecável. O samba, como se sabe, o mais cantado deste ano, Entusiasmou o público desde o começo de manhã. E foi cantado com garra pelos integrantes da escola. E esses integrantes, contudo, me pareceram, E aí sua observação, excessivos em número. No que, afinal, E aí a surpresa e o triunfo da escola, Esse número excessivo não resultou em prejuízo. Tal a força do desfile como um todo. Também observar a alegria, Uma alegria irresistível com que todos os integrantes dançavam. Mesmo quando a bateria, o ritmo já ia longe. O que só valorizou e fez crescer a escola em harmonia conjunto. A escola, esse grande e irresistível bloco, Já é, com toda razão e com justiça, Tudo bom. Obrigado.